É show, rapaz Agora sim, ao vivo É ao vivo assim, ó Chamando o swing Ao vivo E alguém me vê É que tá carizinho Meu coração pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô assim É com a volta que nós é enxergar Você tinha que ser vazia Mas você amou pra mim, é Autofar pra me arriscar Com o mesmo que tomei pra me amar E esse que pode pra me cuidar É ao vivo Tá o fundo rindo de você Que o amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai vencer Mas se é desistido Fala se for amor Você vai esperar O meu coração curar Mas se é desistido Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te chamar É ao vivo Alguém me vê Tá carizinho de amor Meu coração pisou, pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E sem enxergar O sentimento que você faz Pra você amou pra mim, é Autofar pra me arriscar Com o mesmo que tomei pra me amar O mesmo que tomei pra me cuidar Não tô lidando de você E o amor vai entender Se culpa dá certo o tempo vai dizer Mas se é desistido Fala se for amor Não tô lidando de você